Deixa eu colocar o próximo, Hilton Rodrigues, que é da Honda, de algum lugar do Brasil. Boa noite, tio Chico, tudo bem? Oi, Hilton. Marinho, eu acabei de ver um vídeo seu aqui da questão das faltas de peças, né? Realmente ela estava em falta, teve um problema aí de uns dois meses. Quem fala aqui, no caso é funcionário, não sou nenhum cargo importante da Honda. Mas só um Zé Ruela só. Mas a Honda estava fazendo a migração de sistema. Eu falo isso porque até eu estava com um problema de peça para a moto de um cliente meu. E demorou bastante pelo fato dessa migração de peça, de sistema. Agora, essa questão de janeiro, fevereiro, né? Janeiro, fevereiro e março agora que deu esse problema. Tanto é que tinha peças que estavam demorando mais de 30, 40 dias para poder fazer a liberação de peças por causa da migração de sistema. Beleza, maninho? Um abraço pra ti aí. Um beijo. Acompanhe seus comentários e gosto bacana dessa linha de pensamento aí. Hilton, um beijo. E eu fico... Vocês percebem como um passo, ele abre uma frestinha na porta. Quando você abre uma frestinha na porta, escancara para outras situações. Mas, o Hilton é o primeiro... Hilton, ele é da Honda Dream de... Deixa eu ver aqui de onde é. Não consegui identificar, Hilton. Um beijo pra você. Enfim. O Hilton, ele é funcionário de uma concessionária Honda. Ele é o primeiro funcionário de concessionária Honda que está abertamente falando aqui que é um funcionário de uma concessionária Honda. Eu já tive contato com funcionários de concessionária Honda que não quiseram se identificar. Não tiveram coragem de se identificar. Então, Hilton Rodrigues, você vai entrar na história, Fih, como o primeiro funcionário de concessionária Honda que entrou aqui na minha live e se identificou como um funcionário de concessionária Honda. Honda e falou abertamente. Por que isso, gente? Porque eles agora, eles estão... E não é uma crítica... Não estou fazendo uma crítica ruim. Mas abriu portas para esses caras, para os funcionários, pararem de ficar com medo de vir para cá e de falar com a gente, entendeu? E de ter um debate. Então, o Hilton, ele está vindo aqui, está dando o lado da Honda, do concessionário, do funcionário, da questão do sistema que estava em migração. Está tudo certo e é isso que a gente quer. A gente quer ouvir o lado de vocês. Pode ser que a galera não concorde, pode ser que eu não concorde, mas pelo menos vocês daí do lado, daí de concessionário, de funcionário, podem vir para cá, podem conversar. Hilton, você é o primeiro funcionário de concessionária Honda do Brasil que está vindo aqui, dizendo que é funcionário, dando o nome e dizendo que é funcionário de concessionária e vindo conversar com a gente. Porque agora eles estão mais confiantes de vir conversar sabendo que não vai ter nenhum tipo de pedrada, não vai ter nenhum tipo de agressão, não vai ter nenhum tipo de maltrato, assim, de... de... nenhum tratamento errado. Porque se a Honda veio para cá, a Honda abriu a pó, a frestinha, pronto, agora vamos escancarar essa relação. Então convido todos os funcionários de concessionária que quiser rebater qualquer tipo de comentário, claro, de forma educada, respeitosa, ou na zoação, ou na forma como a gente está sempre brincando aqui, né, a virem aqui conversar comigo. Seja dono de concessionária, seja funcionário, gerente, fica o meu convite a todos. Se a Honda do Brasil veio conversar comigo e, por exemplo, você é dono de concessionária, tem um dono de concessionária que está sempre me assistindo aqui, e ele é do norte, eu acho que é do norte. Se você tem uma boa prática de mercado, venha para cá. Fala que você está vendendo a CB300F no preço bom, eu vou abrir, vou escancarar a oportunidade aqui, sem cobrar nada. Se você tem uma concessionária no norte, você está vendendo abaixo, ou na faixa, abaixo dos 24 mil reais, pode falar aqui, ó, a gente está vendendo aqui na cidade tal, eu estou convidando, eu não vou cobrar nada, ao vivo. Ó, estou aqui na minha cidade tal, a gente está vendendo a 23 mil e tanto, 22 mil e tanto, 21 mil e tanto, eu vou apoiar, eu vou apoiar, eu vou dizer o nome da concessionária, você pode deixar seu número de telefone. Agora, passou dos 24 mil, nem venha, irmão, nem venha, não venha, não venha porque aqui todo mundo já está vacinado. Mas, de qualquer forma, quem quiser vir para cá para falar de outras situações, rebater alguma crítica, o Hilton, Hilton Rodrigues, parabéns, um beijo para você, obrigado por você ter vindo para cá, conversado com a gente, fique à vontade, sempre, para você poder rebater qualquer tipo de crítica, tá, e justificar também. E eu convido, estendo esse meu convite, a todos os colaboradores da Honda, todos, sem exceção, todos os colaboradores. Você, dono de concessionária, que está praticando preço legal, de qualquer parte do país, você, funcionário da Honda, que está aí, querendo justificar alguma coisa, ou por uma crítica que a gente fez, quer rebater, venha para cá, venha para cá ao vivo. Se você, dono de concessionária ou colaborador, está praticando preço legal na CB300F, eu convido a vir aqui, lançar o preço. Lembrando, passou de 24 mil, Fih, esquece, nem venha. Abaixo de 24 mil, é nóis, vem para cá, eu vou dizer o nome da concessionária, vou botar o telefone, você mesmo diz o telefone, e eu vou fomentar exatamente a prática de bons preços, para a gente poder vender essas motos para as pessoas, tá bom? Então, o Hilton Rodrigues é o primeiro cabra que trabalha em concessionária, que teve coragem de dizer o nome aqui, ao vivo. Parabéns, viu, Hilton, pela coragem, porque a maioria aí não teve até hoje. Conversei com alguns que não tiveram coragem de dizer o nome, de dizer o trabalho na concessionária. Então, isso aí já é um passo muito importante para a gente poder conversar com o oposto. E vocês também virem aqui para poder conversar de forma tranquila, serão bem recebidos, da melhor forma possível, tá bom? Então, está aqui meu convite estendido a toda a rede de concessionário Honda, que pratica bons preços. Tchau, tchau.